Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Bruno Bar aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, vocês sabem que recentemente eu arranquei a plotagem do meu 370Z, agora ele está prato. Mas mano, eu sou um cara muito agoniado, eu não consigo ficar com o carro assim original, com o carro todo, sabe, sem nenhuma modificação. Então hoje eu vou precisar da ajuda de vocês, eu vou mostrar algumas opções na verdade pra gente escolher junto a próxima plotagem do meu 370Z. Eu fiz uma pesquisa na internet, eu peguei várias referências e eu queria mostrar pra vocês, pra vocês me ajudarem a escolher a participação de vocês nesse vídeo, é muito importante. Mas antes disso galera, eu tô com o Zetinho aqui na oficina porque a gente tem que fazer algumas coisas no carro, sabe, eu acabei tirando a plotagem e como o para-choque dianteiro ele já tinha sido feito o retoque, acabou arrancando a tinta. Então eu tô aqui na oficina, o Zetinho tá aqui, a gente tá fazendo algumas coisas, eu também tenho que arrumar a roda que arranhou, vamos lá, a gente tem bastante coisa pra fazer hoje. Aí rapaziada, olha que droga, eu acabei dando uma encostadinha aqui no para-choque e quando foi tirar a plotagem, como já tava meio que zoado, acabou tirando um pouquinho da tinta, então a gente vai ter que pintar o para-choque todo, mano, sério. Eu não queria ter que pintar o para-choque, não tem como deixar tipo um pedaço ali de tinta faltando, a gente vai ter que pintar tudo, tudo bonitinho e aí deixar o carro zeradinho pra gente plotar de novo. A roda a gente já tirou desse lado e também aqui do lado direito na dianteira, onde foi que a minha namorada arranhou a roda. Então é isso, tiramos as rodas e agora a gente vai levar lá na borracharia 7 pra gente fazer a pintura delas. Aí rapaziada, já estamos na borracharia 7 agora, levando as rodinhas pra gente arrumar. Ó rapaziada, a gente vai arrumar toda a roda aqui, vamos pintar tudo de novo porque, mano, minha namorada acabou com tudo. Diz ela que não foi ela, mas eu sei que foi ela, ela tá querendo me enganar. E aqui também deu uma pegadinha, então a gente vai arrumar, deixar a roda zerada. Galera, lembrando que aqui é a borracharia 7, os caras tem o serviço top de pintura, mano. Então se vocês quiserem dar uma diferenciada no carro, pintar a roda, reformar, arrumar, se deu uma arranhada, traz aqui, mano. O contato vai estar aqui na descrição, os caras manjam muito. Referência em toda a região aqui de Blumenau. Tipo eu, venho lá de balneário só pra arrumar a roda aqui porque eu sei que os caras manjam muito. Então é isso, eu recomendo, borracharia 7. E rapaziada, olha o que tá aqui na oficina também. Se liga, R8, mano. E tá bonitão, tá prata, hein. E eu vou falar pra vocês, eu gostava do meu carro azul, agora a prata, tá demais. E vendo esse R8 eu também vejo como o prata é bonito, mano. No começo eu achava meio palha o carro prata, assim, tipo, é meio sem graça e tal. Só que, mano, eu comecei a gostar, eu vi que é uma cor bonita. Acho hoje ainda muito mais bonito que o preto. Preto pra mim é a cor mais palha, porque tipo, o carro fica apagado, assim. A não ser que seja um carro mafioso, aí fica legal o preto. Mas um carro esportivo preto é muito sem graça. E o prata, acho que eu tô começando a gostar de novo. Imagina pegar um R8 desse e fazer um carro de drift. Ia ficar muito da hora. Pena que o câmbio é automático, precisaria fazer uma adaptação. Mas olha só o disco de freio desse negócio. É muito grande, sério. É muito grande. Olha a minha mão aqui, galera. Olha só, é absurdo. E o legal é que eles estão fazendo uma revisão aqui e a toda parte da frente tá exposta. Como vocês sabem, né, o R8 motor é lá atrás. Então aqui na frente é tipo o porta-mala do carro. No caso, essa caixa é o porta-mala do carro. Não cabe uma bolsa aqui pra viajar, vai ser horrível. E como o carro tá em manutenção, eles tiraram aqui pra fazer a revisão. E é legal que a gente consegue ver os componentes, né. Como por exemplo aqui o reservatório do limpador do para-brisa. Aqui a entrada de ar do ar-condicionado. A bateria, olha só que engraçado. Ela fica ali escondidinha. Pra trocar, tem que tirar todo o porta-mala. É meio complicado, mas beleza. Aqui toda a parte da direção hidráulica, os fluidos de freio e tudo mais. Muito da hora ver o R8 assim, todo desmontado. A gente vê aqui a estrutura dele. Até parece que é um pouco frágil, né. Só duas barrinhas, mas é um carro bem desenvolvido. Agora o mais interessante é que na roda traseira, se liga. Ele tem uma pinça de freio adicional. Tem a pinça de freio normal, do freio de pé. E essa aqui é a pinça do freio de mão. O carro já tá preparado pro drift. O único porém é que o R8, ele é tração nas quatro rodas. Então precisaria fazer uma adaptação assim pra jogar as rodas só pra traseira. Aí ia ficar uma máquina de fazer drift. Imagina, que louco. Botar um aerofólio bem grandão assim, uns body kit. Já era, ia ser o carro mais louco que existe no drift. As rodinhas do Z ainda não tão prontas. Como foi muita correria, eu levei de manhã lá. Eles tiveram muito pouco tempo pra fazer a pintura. Meio que eu estrangulei o tempo deles lá. Então a roda tá ficando pronta, só que eles não vão conseguir trazer até a oficina. Não dá pra chamar um Uber pra ir lá buscar as rodas, porque são umas rodas gigantes. Não vai caber no Uber. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou roubar umas rodas emprestadas aqui de um amigo meu, né. Que ele tem umas rodinhas que é a mesma furação do Zeto. E aí eu vou rodando até a borracharia. Ó, vou aproveitar que o carro do amigo meu vive na oficina. Ele só quebra, não sabe andar. Então eu vou dar uma utilidade pra essas rodas. Alguma vez na vida elas vão rodar. Pois é, mas o Jonathan liberou, né. Cara, o Jonathan não liberou, mas eu liberei, tá tudo certo aqui. Na verdade ele não sabe, não é que ele não liberou, ele não sabe. De qualquer jeito eu já tô avisando aqui no vídeo, Jonathan. Tô pegando tuas rodas, tá. Se não der, o problema é teu, mano. Vamos dar um rolezinho. Instala essas rodas na traseira que eu já vou aproveitar e fazer uns drift. Tô vendo que o pneu tá novinho aqui, ó. Já vou dar uma fritada aqui. Aí eu devolvo o careca mesmo. Ó, eu digo pra vocês, mano. O cara só bate o carro, olha só a traseira aqui, tudo batido. O cara, meu Deus do céu. Mano, olha como vai pra fora a roda. Se liga. Tipo, não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem um espaçador aqui. É uns quatro dedos. Sem brincadeira, uns 80, 100 milímetros ali, no mínimo. Ó, desse lado tá com o body kit, tá bonitinho. Olha como já vai pra fora, só que aqui o acabamento fica legal, né. Aqui sem acabamento dá pra ter noção de como o pneu avança aqui no carro. Mano, muito louco. Vamos botar essas rodinhas brancas lá no meu carro. Vamos ver como é que vai ficar. Se ficar bonito eu já vou até deixar lá, nem já vou tirar. Rapaziada, olha que bonito que ficou. Muito louca, Zetinho, com roda branca. Uma engraçada que é tipo, uma roda do lado direito é branca, aí a traseira é preta. E aqui dá o contrário, a roda traseira é branca, a dianteira é preta. Mas ficou legal, vamos baixar o carro pra ver como é que vai ficar o carro baixadinho. Aí o bagulho ficou insano, hein, essa rodinha branca. Que louco, mas gostei demais. Eu vou falar uma coisinha, eu acho que eu vou ficar com essa roda. Eu já emprestei minhas rodas várias vezes pro Jonas, então, mano, eu acho que eu vou ficar uns mesinhos com essa roda. Tipo, emprestado assim, dado emprestado. Ele nem vai saber, nem assiste meus vídeos, nem vai ficar sabendo. Bem, rapaziada, o 370Z já tá lá nos conformes, a gente já pintou as rodinhas, ficou tudo pronto, tudo certinho, tudo bonitinho. Então vamos ao que interessa, né? Vamos para a nova plotagem do meu carro. No vídeo anterior eu pedi pra vocês me darem várias sugestões e a galera descascou nos comentários, o pessoal dando muita ideia. Então nesse vídeo eu separei algumas dessas ideias, algumas das ideias que me atraem, né, que eu acho que vai ficar legal. Eu também pesquisei bastante. Então é isso, no vídeo de hoje eu vou mostrar essas ideias pra vocês, eu gostaria que vocês olhassem. E eu vou mostrar diversas ideias. Tipo assim, não significa que eu goste de todas, mas eu tô mostrando pra vocês, que talvez vocês gostem, talvez vocês não gostem. Muita gente vai gostar de muitas e muita gente vai odiar várias outras. Mas é isso aí, aqui eu quero compartilhar essas ideias com vocês, pra vocês me ajudarem a escolher. E lembrando, pessoal, eu vou escolher essa plotagem conforme os comentários de vocês aqui embaixo. Então cada ideia eu vou estar colocando uma enumeração e eu gostaria que lá embaixo vocês colocassem quais são as plotagens, o número dela. Tipo assim, ah, gostei da ideia número 1, gostei da ideia número 3. E aí sim, eu vou meio que contabilizar e aí a gente vai decidir a nova plotagem pela opinião de vocês. Beleza? Então é isso, vamos para a primeira ideia aqui, que já é uma ideia bem extravagante. Galera, muita gente sugeriu pra eu fazer uma plotagem estilo camaleão. A plotagem camaleão é aquele tipo de vinil que vai mudando de cor conforme você vai mudando a posição, olhando pro carro, ou até mesmo a posição do sol. É uma plotagem muito louca, muito diferenciada. Eu particularmente gosto muito, mas é um tipo de vinil muito difícil de encontrar aqui no Brasil. Eu acho que somente tem importado, eu não sei direito, eu preciso dar uma pesquisada, mas eu gosto bastante. Então é isso, a plotagem camaleão é a plotagem número 1. Se vocês gostaram, deixa lá nos comentários, beleza? A ideia número 2, muita gente também comentou, que é o estilo de plotagem camuflado. Até acho que outros youtubers já fizeram alguma plotagem nesse sentido, eu gosto bastante, também acho bem legal. Porém tem vários tipos de camuflado. Tem esses camuflado militar assim, tem uns camuflado mais quadrado, com linhas mais quadradas. Tem vários tipos de camuflado, eu gosto, mas teria que analisar bem assim qual que vai encaixar, qual que vai ficar mais bonito no 370. E tem alguns camuflados que mesclam com outra cor, né? Não é só o cinza, o branco e tal, eles colocam outras cores juntos também, eu acho bem legal. E aí uma ideia que o pessoal comentou, mas eu particularmente, pessoal, não sei não, é fazer uma plotagem bem colorida. Eu não vi muitas referências na internet que me agradasse, mas tô colocando algumas ideias pra vocês. Tipo, alguns desenhos, umas brincadeiras, mas fala sério, mano. Essa é a ideia de número 3, né? Se alguém colocar isso aí, eu vou, mano, vou matar, né? Fico ridículo, né? A ideia de número 4, também muitos comentários pedindo essa plotagem, que é estilo de plotagem cromado. Galera, acho que esse é de todos, esse é um dos estilos que mais chama atenção, tipo, ostentação total. Mas, talvez, ficaria bem legal. Tem tanto o cromado prata, né, prateado, como também o dourado. Eu, sinceramente, o dourado, eu já acho que, tipo, é demais, assim. O prata até tem caro. Agora, o dourado, mano, não teria coragem de sair com o Zeta, assim, na rua, não. É muita vergonha. Uma outra ideia que muita, muita, muita gente, tipo, bombou demais de comentários, é fazer o 370Z com a cara do 350Z do Velozes e Furiosos, do Drift King. Eu acho que seria uma referência muito legal ao filme, que é um dos filmes que eu mais gosto, assim, de todos. Porém, pessoal, ele foi feito no 350, e ele, tipo, tem vários body kits e tudo mais. Eu acho que não ficaria legal no 370Z original, assim. Por mais que seja unismo, eu acho que ficaria meio estranho. Mas é isso aí, a ideia de número 5. Se vocês gostaram, deixa nos comentários. Uma outra ideia que eu, pelo menos, não vi ninguém comentando, mas eu acho muito legal, que é fazer a plotagem naquele estilo envelhecido, né, enferrujado e tudo mais. Eu acho bem legal, bem bacana. Porém, às vezes, é tão perfeita, é tão realista, que parece, tipo, muito, assim, que o carro tá todo zoado. Então, talvez, vai assustar muita gente, né, ver esse carro passando, assim. Pô, tá todo enferrujado, que coisa louca. E também é uma plotagem que combina mais com alguns estilos de carro. Por exemplo, nos Muscle, eu acho bem legal. Mas no Z, talvez, ficaria meio estranho. Bem, a ideia de número 6 é uma ideia, não, muito, assim dizer, diferente. Na verdade, acho que a mais comum de todas é a preto fosco. Eu acho que o carro que mais tem aí, plotado, é o preto fosco. Todo mundo plota de preto fosco. Então, uma ideia que eu acho que já é meio batida, mas eu acho que poderia ficar legal no 370Z, todo pretão, assim, com os farol, máscara negra. Acho que ficaria legal, mas... Bem, deixa aí embaixo nos comentários o que vocês acham. A ideia de número 7 é uma ideia já um pouco mais estragante, assim, tipo, bem diferentona mesmo. Que é fazer uma plotagem estilo filme Tron. É uma ideia bem futurista, mas eu acho que no 370Z ia ficar bem diferente e talvez ia ficar bem bonito. Eu coloquei alguns carros aí pra vocês terem uma olhada. Eu não achei nenhum 370Z assim, nessa forma de plotagem. E apesar de vocês acharem que isso é uma coisa bem chamativa, na verdade, essa plotagem, ela só aparece à noite, né, quando tem o reflexo de luz. Durante dia ela quase que não aparece, ela é bem discreta. E uma outra sugestão que muita gente colocou aqui é mais uma referência aos filmes Velozes e Furiosos, só que é uma plotagem de um outro carro, que é o GTR do Brian. Como o meu carro também é prata, muita gente sugeriu pra fazer as faixas azuis igual do carro dele, do GTR. E em adicional também colocar vários neons pra ficar bem característico do filme. É uma ideia diferente que eu gostei, pode ser que fique bem legal, mas também pode ser que fique bem feio. Mas é isso aí, vou deixar a cargo de vocês me ajudarem a escolher a próxima plotagem. Galera, então essas foram algumas sugestões que eu passei pra vocês, algumas ideias. E gostaria que vocês comentassem aqui embaixo qual das ideias que vocês gostaram mais. Eu sei que tem várias outras ideias que vocês comentaram. Tinha uma infinidade de coisas, mas eu separei as que eu mais gostei. Enfim, eu gostaria que vocês opinassem pra gente escolher juntos a nova plotagem do 370Z. Então é isso, rapaziada. Conto com a ajuda de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, né, já sabe, deixa o like. Se vocês não são inscritos no canal, se inscreve aí pra ficar ligado de tudo. Então é isso, eu sou Brumbar, vou ficando por aqui. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho